Música Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falarei em particular da lendária Igwell, mais conhecida pelos leitores de Dungeons & Dragons como Tasha, a humana que foi adotada por uma das mais poderosas, misteriosas e cruéis arquifadas conhecidas, amplamente adorada pelas monstruosas regs de todos os tipos e lugares do multiverso. Falo evidentemente de Baba Yaga. Igwell, que no decorrer da história assumiu outros nomes e títulos como Natasha a Escura, Lohri a Megera, Ura the Cat, Wilva, Zibulna, a Bruxa dos Sonhos e a Rainha Bruxa das Terras de Perrem, foi criada por nada mais nada menos do que Gary Gygax, um dos pais de Dungeons & Dragons. O nome Tasha supostamente veio de uma menina que escrevia cartas para Gary com giz de cera, ainda na época em que ele estava começando a desenvolver o D&D. A inspiração para Igwell teve origem em um poema que é parte da epopeia Kalevala, uma extensa coleção de antigas canções populares que permaneceram vivas na tradição oral do povo finlandês. Na obra, o papel da magia é muito importante e todos os personagens centrais, mais especificamente os heróis, possuem poderes mágicos de algum tipo, e a magia tem relação direta com a música, com as palavras e o conhecimento. Em Kalevala, conhecer uma coisa é o mesmo que cantá-la e ter poderes sobre ela. Um conceito que é a cara e o modus operandi de Igwell, não é mesmo? Ter conhecimento e poder é quase tudo o que importa para ela. Originalmente criada para ser uma personagem caótica e maligna, papel que cumpriu em várias aventuras clássicas de D&D, o nível de complexidade e interesse pelo poder e conhecimento, em todas as facetas positivas e negativas, fez Igwell se desenvolver no decorrer das décadas, recebendo contribuições de vários autores diferentes que a redirecionaram para o caminho da neutralidade. Como ela se encontra na quinta edição da literatura. Pessoalmente, eu covo também penso que isto é o mais adequado para a personagem. A história de Igwell remonta à adoção por Baba Yaga, uma das mães das bruxas, feitios com magia das fadas, descoberta, catalogação e relacionamentos com criaturas dos planos inferiores, inclusive amorosas, a exemplo do Lord Demônio Grast. O relacionamento mais intenso, interessante, perturbador, conflituoso e perigoso da história dela. Igwell e Grast se amam e odeiam platonicamente, o que faz com que seus caminhos não raramente se cruzem, mesmo que seja na tentativa de sabotar ou destruir. Na cama ou no ringue, há sempre muito tempero na relação dos dois, algo que falarei mais adiante neste podcast. Trilhando seu próprio caminho questionável, cheio de perversidades, maravilhas e sede de conhecimento, Igwell se tornou uma celebridade tão notória quanto sua megera mãe adotiva, transcendendo sua existência humana, tornando-se também uma arquifada e até mesmo criando um lugar para chamar de seu no plano das fadas, ou Faere. O lugar de origem de todas as raças Fae, e de onde os primeiros elfos saíram até chegar finalmente a Faerun, no plano material. Igwell se tornou a senhora de seu próprio semiplano, um dos muitos conhecidos como Domínios do Prazer. Ela foi uma menina humana nascida no mundo de Oerf, no plano material. Sabe-se que originalmente ela se chamava Natasha, o que explica seu apelido posterior mais famoso, Tasha, ou o fato de ter adotado a alcunha de Natasha à Escura por um tempo. Nada se sabe dos seus pais biológicos e o que aconteceu com eles, se foram mortos, se Baba Yaga apenas sequestrou Igwell, ou qualquer destino tenebroso difícil de colocar em palavras. No fim, tragicamente ela foi parar nas mãos da lendária Reggae Imortal, sendo criada na cabana dançante, famosa por possuir pernas de galinha ambulantes e também ser capaz de se teletransportar, junto com Baba Yaga, para qualquer lugar da existência, qualquer plano da grande roda dos mundos. De talento bastante incomum, algo que sem dúvida Baba Yaga previu, a monstrenga começou a ensinar Igwell a invocar demônios com apenas 10 anos de idade. Além de dividir espaço com as monstruosas Reggae, Skabata, Bavilorna e Endelin, filhas de Baba Yaga, Igwell tinha ainda uma outra irmã adotiva de destaque, chamada Helena, a Justa. Muito mondosa, de natureza doce e muito propensa a ajudar os outros. Ao contrário da nebulosa origem de Igwell, sabe-se que Helena foi abandonada pela família, tristemente acabando na porta de Baba Yaga. Helena era uma mulher de temperamento alegre e gentil, o exato oposto de Igwell, que abraçou a escuridão e todos os ensinamentos maldosos de Baba Yaga. Igwell gostava muito de abusar emocionalmente de Helena, embora nunca tenha levantado a mão contra sua irmã mais bela. Curiosamente, quando a órfã Helena chegou à sua porta, Yaga lhe deu asilo e a usou como serva por um tempo, mas posteriormente a inseriu também no caminho da magia, dando a Helena a oportunidade de se tornar uma conjuradora poderosa. Diferente das demais filhas de Baba Yaga, Helena detestava os habitantes malignos da cabana dançante, o que naturalmente a tornou um desafeto para Igwell, Escábata, Pavlorna e Endelin. A única exceção feita por Helena foi o também malvado Vladimir, o gato de Baba Yaga. O destino infelizmente não foi muito generoso com a habitante bondosa da cabana dançante. Há muito tempo atrás, Helena veio a enlouquecer, dando à luz no processo a uma versão onírica de Igwell, da época em que ela ainda morava com elas, ou seja, Natasha. Natasha é muito parecida com o que a original foi, uma mulher humana bastante impressionante, magra e alta, com cabelos negros, longos e pele de alabastro. Embora também seja perigosa, essa Natasha do plano dos sonhos é incapaz de ferir Helena fisicamente, já que é produto de seu próprio subconsciente. É vaidosa ao extremo, exatamente como Igwell. Viu e corrupta, exalando um ar de confiança que poucos resistem. Tudo leva a crer que parte da matéria-prima usada em sua criação são as próprias memórias que Helena guardava de Igwell. A principal motivação de Natasha dos sonhos é atrair algum estranho para a cabana dançante que possa matar Helena, já que é incapaz de convencer qualquer outra criatura residente a fazer isso por ela. Baba Yaga tem apreço por Helena, e o medo de sua fúria impede que qualquer um ajude na taxa dos sonhos. Com Helena morta, ela ganharia liberdade para deixar a morada e agir por conta própria. O processo de enlouquecimento de Helena começou logo após Igwell ter abandonado a cabana dançante para viver independentemente. Baba Yaga, sempre muito nômade, começou a passar ainda mais tempo fora da cabana, deixando Helena sozinha. Uma oportunidade interessante para um diabo da paixão, chamado Jaden Tooh, tirar vantagem. Se disfarçando de humano, ele seduziu e manipulou Helena. A perda de sua família, a estranheza da cabana e as maquinações do diabo eventualmente levaram Helena à loucura, e sua mente desequilibrada acidentalmente trouxe à tona uma versão onírica de Natasha, já mencionada. Helena é uma jovem humana de pele pálida e cabelos loiros. Veste túnicas brancas simples que não são lavadas há anos, e carrega um cajado. No fundo, ela é completamente insana, e está sob o domínio de Jaden Tooh, cujo nome verdadeiro é Kerik. Ele foi enviado pela arquidiaba Fierna, filha de Belial e rainha de Felegetus, a quarta camada dos Nove Infernos de Bator. Sua missão era aprender o máximo possível sobre as capacidades da cabana dançante e seus habitantes. Quando Igwell finalmente se viu livre da tutela de sua abominável mãe adotiva, ela passou um tempo vivendo perto da cidade de Lopola, no mundo de Greyhawk. Lá, ela assumiu mais um de seus nomes falsos, Hura the Cat, e começou a trabalhar com investigações e experimentações vez. Depois de saquear o famoso cofre de Daoud, e se apoderar do famoso item conhecido como a Lanterna Maravilhosa de Daoud, ela foi expulsa pelos habitantes locais. Igwell considerava a Lanterna de Daoud um de seus bens mais valiosos, que manteve guardado nas cavernas perdidas de Soikampf, lugar onde posteriormente encontraria uma verdadeira fortuna em riquezas. Soikampf é também simbólica em sua história por mais tarde se tornar a tumba de um de seus filhos, a vampira Drauzna, que sucumbiu nos conflitos entre Igwell e o Círculo dos Oito, um grupo heróico fundado por Mordenkainen, um dos magos mais poderosos de Greyhawk. O pai de Drauzna não é Grast. O fruto da relação amorosa entre ele e Igwell é Ayus, o semideus do engano, do mal, da opressão, da dor e da maldade. A identidade do pai de Drauzna é desconhecida, e alguns sábios e historiadores afirmam que ela foi a única criatura viva que Igwell realmente amou, o que explicaria o enorme ressentimento que ela tem por Mordenkainen, além da recorrente rivalidade nas histórias que os envolvem. Ainda sobre a lanterna de Daoud, esta é descrita como feita do mais fino ouro, e sua estrutura lindamente trabalhada e definida com enormes joias e lentes de cristal. Ao contrário de uma lanterna convencional, o estranho e mágico item queima gemas transparentes trituradas para criar uma chama pura e inabalável, que se usada normalmente queimará por um século antes de exigir o reabastecimento com mais gemas trituradas. Porém, este combustível atípico e de alto valor queima mais rapidamente quando as propriedades mágicas do item são utilizadas. São inúmeras as magias que a lanterna de Daoud é capaz de lançar. Para um item mágico que aparentemente apenas traria benefícios, é importante notar que este deixa seu portador cada vez mais obcecado, disposto a tudo para manter sua posse. A paranoia é um sintoma muito comum para os portadores da lanterna de Daoud. Desconfiando de todos ao redor e assumindo posturas violentas contra aqueles que sequer têm intenção de realmente roubá-lo. Com tal descrição, não é de se surpreender, porque Yggvil o estimou tanto. Depois do revés em Lopula, ela se mudou para a famosa Cidade Livre de Greyhawk, se juntando a um grupo de aventureiros conhecidos como a Companhia dos Sete. Para os leitores de D&D, esta Companhia é muito importante por ser a origem de algumas personalidades que mais tarde ganhariam fama e poder no mundo de Oerf, explorando outros mundos e planos nunca antes desbravados e ascendendo a posição de semideuses ou divindades heróicas, nomeando magias e itens mágicos de grande estima. Foi justamente na Companhia dos Sete que Yggvil conheceu Zegig Iragern, que teria um papel fundamental na história da bruxa e sua especialização no campo da demonologia, assunto que abordarei com mais detalhes mais adiante quando apresentar a obra-prima de Yggvil, o Demonomicon. Quando entrou na Companhia, ela se apresentou de forma mais discreta, como uma jovem aprendiz de mago. Entre eles, se destacava por seu senso de humor mórbido. Obviamente, era muito mais talentosa e poderosa do que afirmava aos seus camaradas, e não demorou muito para Zegig assumi-la como aprendiz e amante. A sedução sempre foi um dos principais atributos de Yggvil, e uma ferramenta bem administrada por ela para ter o que deseja. Foi nesta época com a Companhia dos Sete que a bruxa construiu seu famoso grimório chamado Conhecimento da Comunicação Sutil, onde registrou sua clássica magia, o riso histérico de Tasha. Um dos grandes feitos da Companhia dos Sete foi conseguir aprisionar o Lorde Demônio Fras Urbilo, no Castelo Greyhawk. E foi justamente com o Príncipe da Enganação e Senhor do Coração Oco que Yggvil aprendeu muitos segredos sobre magia e sobre as camadas infinitas do abismo. Mas sem Zegig saber, é claro. Isso ocorreu um pouco antes de Yggvil roubar o Tomo de Zix, diz Zegig, que mais tarde ela modificaria, ampliaria e renomearia como Demonomicon. Fras Urbilo, que considera todos os demais Lordes Demônios seus inimigos, seria mais tarde responsável por uma crise de ciúmes de Grast, o Senhor de Azagrath, que mesmo aprisionado acabou se afeiçoando por Yggvil e se tornando seu amante. Rancoroso com o contato antigo entre Fras Urbilo e Yggvil, Grast atacou violentamente o Príncipe da Enganação por este motivo em especial, apesar dos inúmeros outros que ele dá a todos os Lordes Demônios para odiá-lo. A aparência exata de Yggvil é de certo modo desconhecida, já que como muitas fadas e regs, ela é capaz de assumir diferentes formas. Alguns dizem que possui uma beleza arrebatadora, enquanto outros a descrevem como uma velha decrépita careca e hedionda. O que poucos sabem é que Yggvil era muito bonita em sua juventude humana, uma donzela do mundo de Oerf, com cabelos negros que com o tempo acabaram ficando totalmente brancos. Mesmo mais tarde, depois se transformar em uma arquifada, é curioso observar como ela ainda mantém certa estima por sua aparência humana original, ainda vista em suas aparições esporádicas. Por mais que originalmente ela tenha sido criada para ser uma vilã pura em Dungeons & Dragons, sua sede por conhecimento e criação de magias a fizeram transitar por óticas que vão muito além das forças do mal. Yggvil é homenageada desde os primórdios da obra, como se observa no batismo de uma magia de nível iniciante, mas devidamente útil e eficiente. Falo, claro, de um riso histérico de Tasha. Tal magia faz qualquer criatura minimamente inteligente e visível ao conjurador e escolhida por ele cair no chão se contorcendo em gargalhadas incontroláveis, achando alguma coisa ao seu redor hilariamente engraçada. Além de ser capaz de acessar todas as magias comuns, Yggvil é deste tipo de arquimaga, a que se dedica a criar magias, cujos efeitos costumam conter algum aspecto marcante, típico de sua personalidade. Não à toa, posteriormente, ela passou a batizar livros importantes da Lorde, D e D, como o Demonomicon, da quarta edição, talvez a obra mais notória escrita por Yggvil, onde realiza um trabalho arqueológico minucioso sobre as origens do abismo e características dos planos inferiores. É uma obra de sete volumes, um tratado abrangente sobre conhecimento demoníaco que contém informações sobre vários lords demônios, com instruções específicas sobre como convocá-los e prendê-los, bem como uma extensa coleção de magias e rituais malignos. É importante lembrar que o relacionamento entre Yggvil e Grast começou justamente assim, com a Inescrupulosa, a arquimaga colocando alguns de seus experimentos e teorias em prática, e aprisionando o senhor de Azagrath. O entrevero entre ambos se intensificou justamente quando o príncipe negro conseguiu dar o troco em termos de astúcia e recobrar sua liberdade. Em um breve prefácio no Demonomicon, Yggvil declara, Muitos são os que teriam se prostrado alegremente diante de mim, prometendo suas fortunas, suas famílias, suas próprias almas para possuir o livro que você agora tem em mãos. Não importa o quão poderoso você acredite ser, não importa o quão grande seja a sua reivindicação de conhecimento. Em questões de conhecimento demoníaco, você é um novato em minha opinião. Uma colocação snob, mas deveras verdadeira. Todos os volumes do Demonomicon foram feitos com folhas de pergaminho encardenadas em latão e capas roxas escuras feitas de couro de demônio, mantidas fechadas por um fecho na forma de mão demoníaca de três dedos. Entre algumas informações históricas sobre os lords demônios, a obra de Yggvil detalha a ascensão de orcos ao status de lord, especificando que ele passou algum tempo como um neofaxine, habitando a quatrocentésima camada do abismo, na mesma época que a raça Gif, ou seja, os Gifzerai e os Gifianki, se revoltaram contra os Illyateds, mais conhecidos como Devoradores de Mentes. Ou seja, há muito tempo. O Demonomicon também contém tratados sobre Fraz Urbilu, Joey Blacks, Pazuzu e Zuchtmoy. Porém, é importante observar que este não apenas contém informações sobre os lords, mas também abundante conhecimento demoníaco em geral. Yggvil revela que os demônios são fruto de indivíduos que foram malignos em vida, ou seja, são aquilo que se transformaram após a morte. Ela também diz que o plano do abismo tem a capacidade de regenerar um lorde que tenha sido destruído no passado. No que diz respeito à lendária Oberith, Noite Pálida, conhecida pelo título de Mãe dos Demônios, Yggvil argumenta que também foi ela quem gerou outras raças monstruosas que habitam o plano material, como Lamias e Arpias. O Demonomicon é famoso por registrar algumas magias úteis e poderosas que Yggvil desenvolveu para conjurar, dominar e forçar demônios a servi-la, ficarem subordinados a ela, obedecendo a comandos e realizando tarefas. As mais notórias são Ligação Planar Esta magia leva em torno de 10 minutos para ser lançada e pode invocar até 3 criaturas elementais ou extraplanares. Os seres ou criaturas solicitadas são puxados de outro plano para algum lugar próximo e geralmente em uma armadilha preparada. Dor Complementar a anterior, esta magia extrai o poder de uma magia de Ligação Planar para imbuir as palavras do Conjurador com poder arcano, tornando mais fácil obrigar as criaturas presas dentro de uma Ligação Planar a fazerem algum tipo de serviço desejado. Igwell nomeou tal magia como dor porque esta causa grande sofrimento nas criaturas capturadas, que muitas vezes procuram vingança ao se libertar posteriormente. Exação Aprimorando seus estudos, Igwell desenvolveu tal magia que torna possível a invocação também de devas, diabos e demônios maiores, mas nada tão poderoso quanto um semideus. Necessário dizer que o Conjurador necessita de conhecimento exato sobre a criatura que quer conjurar de antemão, pois a magia fará uma busca pelo ser que mais se interesse na barganha proposta pela Conjuração recitada pelo Conjurador. Uma vez que um equilíbrio razoável é alcançado entre a tarefa solicitada, favor prometido, o risco relativo para a criatura ou o valor da compensação, então a magia busca a criatura adequada. Destituição Tal magia é utilizada em situações onde o Conjurador deseja que a criatura seja banida forçadamente para seu plano de existência de origem. Contenção mínima De maneira impressionante, tal magia é capaz de pressionar o corpo e o espírito de um elemental ou criatura estaplanar dentro de uma gema pelo período definido pelo Conjurador, que também pode determinar que sua soltura aconteça quando o favor desejado foi atendido. Após a libertação, a gema se torna pó. Tal magia apenas funciona em criaturas que já estão presas com a magia de ligação planar e necessita que a criatura esteja de acordo com os termos do Conjurador. Pode-se supor que seja quase impossível que alguma criatura inteligente aceite de bom grado ser presa dentro de uma gema. Mas para Igwil, isto nunca foi problema, já que a Arquimaga pode ser extremamente persuasiva e coercitiva. Posteriormente, ela conseguiu desenvolver a magia de modo que a criatura presa pudesse ser transferida também para outro objeto orgânico, à sua escolha, transformando-os em guardiões de tais objetos. Tormento Esta magia cria um vínculo forte entre o Conjurador e a criatura-alvo, onde o primeiro pode recitar palavras específicas que causam uma quantidade gigantesca de desconforto e dor na criatura. Os sintomas continuam incessantemente, até que a criatura se submeta ao controle total do Conjurador. Eu não disse que Igwil pode ser muito persuasiva e coercitiva. Mas, para que tal magia realmente funcione, o Conjurador precisa conhecer o nome verdadeiro da criatura. Impregnar Com esta magia, Igwil consegue fazer com que uma criatura presa por uma ligação planar se torne um hospedeiro dentro de outro ser que seja mortal. Novamente, a criatura precisa concordar com os termos. Enquanto estiver presa no hospedeiro, a entidade não pode ser encontrada por nenhum meio mundano ou mágico, o que inclui a própria magia vidência, deixando de envelhecer ou sofrer qualquer tipo de dano. Dito isso, a criatura é liberta se o hospedeiro morrer, retornando imediatamente para seu plano natal. Impregnar é uma magia útil para permitir que as criaturas que estejam ligadas ao conjurador entrem em áreas que normalmente não poderiam adentrar, ignorando círculos mágicos de proteção ou barreiras, por exemplo. Implorar Tal magia, uma das grandes realizações de Igwil, funciona como uma versão maior, aprimorada, da magia de ligação planar. Ou seja, ela funciona em criaturas de poder muito, muito superior. Como esperado, para a magia funcionar, é necessário conhecer o nome verdadeiro da criatura invocada. Mas o interessante é que em caso de sucesso, a criatura não mais é capaz de subverter ou deturpar as instruções dadas pelo conjurador quando este o encarrega de realizar alguma tarefa. Desnecessário dizer que tais magias de invocação são de difícil manipulação e demandam muitos recursos físicos e espirituais, poder e força mental. Como diz a própria Igwil, demônios são dolorosamente difíceis de invocar e controlar. Não é um fardo para os fracos de coração ou de espírito. Acredita-se que a posse do demonômico completo com todas as suas partes concede ao portador o poder e conhecimento necessários para dominar todos os lords demônios, em paralelo com o poder que a própria Igwil tinha sobre essas entidades. porém, no decorrer da história de Dungeons & Dragons ninguém jamais conseguiu reunir todos os volumes. Porém, possuir apenas um volume aumenta consideravelmente o poder de todas as magias de conjuração relacionadas a demônios e criaturas malignas. Curiosamente, Igwil deixa as primeiras páginas de cada volume em branco, de modo a serem usadas como componentes para magia de ligação e aprisionamento de almas. Sempre que uma criatura é aprisionada dentro de um volume do Demonomicon, seu rosto aparece como um desenho no pergaminho daquela página, cuja aparência muda toda vez que o tomo é aberto. As criaturas presas dentro do tomo podem se comunicar com estranhos por meio de magias como detectar pensamentos, sonho ou vínculo telepático de Harry. Depois de tudo o que já foi dito sobre a obra, preciso relembrar que Igwil não partiu da estaca zero durante sua criação. Ela se baseou em um trabalho conhecido como Tomo de Zix, assim como no livro O Lord Sem Face. O Tomo de Zix pode ser considerado a primeira versão do Demonomicon, escrita por Zeggik, que mais tarde viria a se tornar o deus do humor, excentricidade, conhecimento oculto e imprevisibilidade do mundo de Greyhawk. É isso mesmo que você ouviu. Igwil roubou a primeira versão de trabalho de um homem que viria a se tornar um deus para expandi-lo e refiná-lo, uma de suas várias façanhas de andares. Em relação à obra O Lorde Sem Face, trata-se de um livro escrito pela própria Igwil, após várias experiências pessoais que teve com o abominável Dewey Blacks, o Lorde Demônio dos Limos. Embora sua extensão seja curta, tais contatos foram bastante esclarecedores para a bruxa, que ainda mantém seus escritos em sua biblioteca pessoal no Palácio dos Desejos do Coração, uma de suas casas favoritas. Ela escreveu o seguinte, Dewey Blacks é considerado uma figura menor na hierarquia abissal, julgado como o senhor de nada por seus pares. No entanto, em minha pesquisa, vasculhei a lama imunda para examinar toda a escuridão que é esse demônio perturbador. Tal fala revela como o contato com o antigo Dewey Blacks foi um elemento chave para que Igwell compreendesse a essência e complexidade não apenas dos demônios, mas do próprio abismo. Ao não ridicularizar e subestimar a abominação transcendente que é o ser de Dewey Blacks, o que ela aprendeu supera em conteúdo aquilo que os demais Lordes Demoníacos, mergulhados em sua própria prepotência, conhecem sobre o abismo. Obviamente, a bruxa construiu o demonômico sem a mínima intenção de compartilhar o conhecimento por ela adquirido e, hilariamente, ela deixou um pequeno recado em uma de suas páginas. Ela diz, seria imprudente colocar o conhecimento obtido com tanta dificuldade em um pergaminho para que ladrões sorrateiros como você pudessem roubá-lo? Talvez, mas a menos que você seja um tipo especial de tolo, já sabe que estou caçando você. Portanto, encontre toda a sabedoria que puder nessas páginas, pois o tempo em que ela pode lhe ser útil é curto. No que diz respeito a Grimórios, ou seja, tomos voltados para a descrição e desenvolvimento da magia, Igwell escreveu dois inegavelmente maravilhosos. São eles o conhecimento da comunicação sutil e o tomo inferior. Mas foi apenas na quinta edição de Dungeons & Dragons que outras magias efetivamente passaram a ser batizadas com seu nome, presentes no excelente suplemento o caldeirão de taxa para todas as coisas. A infusão mágica de taxa gera uma corrente de ácido que emana do conjurador em uma linha de nove metros de comprimento e um metro e meio de largura na direção escolhida. Cada criatura no raio fica coberta de ácido danoso até que o efeito da magia se dissipe ou a vítima consiga raspar o ácido de si. O chicote mental de taxa é uma magia de efeito psíquico que afeta um alvo que o conjurador possa ver. O dano naturalmente é também psíquico e considerável já que o alvo não pode evitá-lo na integralidade afetando sua primeira ação posterior que terá limitações. Por fim, a fascinante guia de outro mundo de taxa utiliza a energia mágica dos planos de existência superiores ou inferiores ou inferiores à escolha do conjurador. No tempo de duração da magia, o conjurador ficará imune a fogo e veneno no caso dos planos inferiores e imune a danos radiantes necróticos e não poderá ser enfeitiçado no caso dos planos superiores. Adicionalmente, o conjurador ganha asas espectrais que permitem voar rapidamente, recebe aumento de defesa, todos os seus ataques que realiza com o arma se tornam mágicos e ainda tem um ataque adicional além do que já é de direito segundo as regras de batalha do jogo. Em um caldeirão de todas as coisas de taxa, a bruxa se dirige intimamente ao leitor de Dungeons & Dragons, dizendo Meu querido doce e sortudo leitor, você me conhece. Você já ouviu falar das minhas façanhas? Você espalhou meus títulos na taxa à escura Ura de Ket filha de Baba Yaga bruxa por excelência e se você não está tentando impressionar simplesmente taxa. Por mais tempo do que gostaria de confessar tenho procurado mistérios e maravilhas que carecem de descrição. Bem, maravilhas que ultrapassam as descrições daqueles que não foram criados na cabana dançante de uma imortal como eu fui. Dentro deste tomo você encontrará uma amostra das curiosidades que documentei durante minhas viagens incluindo minhas façanhas com a infame Companhia dos Sete, meus estudos com o arquimago louco original Zegic Iraguern e minhas correspondências com luminares que viajam pelo mundo e hipócritas como Mordekainen. Infelizmente a pedido de Mordekainen em um painel de especialistas da Guilda da Magia de Greyhawk que tenho certeza é um centro de aprendizado estimado e nada elaborado para enganar os nobres recebeu a supervisão editorial deste trabalho. Como resultado entendo que algumas de minhas descobertas menos tradicionais foram sobrecarregadas com várias regras para a suposta continuação segura das artes místicas e de fato de toda a vida no multiverso. Não importa. Por meio de uma combinação de argumentos e magias irrefutáveis convenci o conselho editorial a me fornecer esta cópia antecipada de seu trabalho. Ao revisá-lo adicionei uma variedade de notas úteis. Eu esperava que com a inclusão de minhas percepções orientações ameaças e críticas mentes inteligentes tivessem tudo o que precisavam para avançar em sua contabilidade das infinitas autáceas do multiverso. E mesmo que não continue lendo e talvez você aprenda algo que meus semi-colegas arquimagos têm pavor de que você aprenda. Estou abrindo a cortina da realidade para você querido leitor. Reúna sua coragem e dê uma olhada. Como se nota pelo teor das palavras uma verdadeira bruxa. mas ao contrário de outras mais tradicionais ela é sempre provocativa astuta sarcástica e sedutora. Passemos agora para um período muito importante e até mesmo cheio de romance na história de Igwell que decorre a partir dos primeiros encontros com o Lorde Demônio Grast. Algumas vezes rival outras vezes amante. A história dela com o Príncipe Negro é cheia de idas e vindas de plot twists e de sentimentos ambíguos que estão muito longe de serem extinguidos. Dito isso é importante fazermos uma pequena recapitulação. Remontar a linha histórica fundamental para esclarecer como Igwell chegou ao ponto de se envolver emocionalmente com alguém como Grast. Igwell historicamente passou a ser conhecida como a mãe das bruxas e a autora do Demonomicon Fato Entretanto o título de mãe é imerecido pois como já falamos ela era a filha adotiva de Baba Yaga a verdadeira mãe de todas as bruxas para muitas rex pelo menos aquelas que não tem grande apreço por sua deusa Sejilune que habita nos domínios cinzentos do Hades. A tutela sombria de Igwell começou dentro dos corredores da infame cabana dançante e após um período de rebeldia juvenil ela saqueou alguns cofres selados de Baba Yaga que continham tesouros misteriosos destinados a serem mantidos longe dos mortais. Com este misto de travessura e traição Igwell pela primeira vez voltou seus olhos para mistérios mais profundos e sombrios. No futuro falamos como ela se insinuou para o arquimago Zegg Iraguern que embora possuidor de conhecimento do arcano vasto não estava preparado para resistir a uma arma tão simples como a sedução. Sob a instrução de Zegg a obsessão de Igwell com o abismo e seus habitantes floresceu e os dois invocaram com sucesso o abominável príncipe da enganação Fras Urbilo o aprisionando nas entranhas do castelo Greyhawk. Embora Zegg desejasse que ela aprendesse sobre os cuidados e cautelas necessários ao lidar com demônios conjurados o professor mais valioso de Igwell foi na verdade o Lorde Demônio o qual ela consultava frequentemente sem que Zegg soubesse. Com um discernimento digno de nota Igwell extraiu incontáveis segredos das mentiras sussurradas e meias verdades que o príncipe da enganação cuspia enquanto tramava para conseguir sua liberdade. Como se nota Igwell tem talento para enganar seres poderosos mas não é tão fácil assim ser enganada algo que a própria personificação da mentira abissal comprovou. Após coletar tudo que considerava valioso de Zegg e Fras Urbilo Igwell partiu durante a noite mas não antes de pilhar a biblioteca de seu agora ex-mestre e amante levando consigo o tomo de Zeggs. É importante perceber que ela não apenas roubou o trabalho da vida de Zegg mas também todas as suas realizações. Igwell então foi para as montanhas de Yatil sedenta por mais conhecimento e poder para controlar o mundo ao seu redor. A escolha de sua nova residência não foi por mero acaso já que existia uma crença de que o poderoso mago perdido Soikampf tinha sido enterrado naquelas montanhas. O que poucos mortais sabiam era que Soikampf na verdade era um meio demônio que se disfarçou de mortal por anos cujo talento para enganar foi herdado de seu pai Frazúrbilo. Tal informação a bruxa conseguiu extrair das conversas com o príncipe da enganação obviamente. Igwell já havia adquirido conhecimento suficiente sobre a magia de ligação planar com Zegg e Frazúrbilo fundamental para que saísse vitoriosa numa disputa entre vontades com Soikampf. Agora ligado a ela o meio demônio cumpriu suas ordens por muitos anos e forneceu ainda mais informações valiosas sobre os demônios do abismo. Munida com essas novas realizações Igwell conseguiu então a façanha de conjurar o príncipe demônio Grast um dos mais poderosos de todo o abismo o aprisionando. Mas ao contrário de Frazúrbilo cuja essência estava presa em um baixo relevo ou Soikampf que estava confinado nas cavernas antigas além do alcance de todos a forma física do príncipe negro estava disponível para Igwell e seu belo rosto e olhar astuto caiu sob ela a observando diariamente. Enquanto extraía dele informações para expandir o tomo de Zix e assim desenvolver as primeiras entradas do demonômico Igwell também não podia tolerar a presença de mais ninguém além de Grast só ele agora era digno de sua atenção o amor de duas criaturas bizarras estava no ar Igwell em pouco tempo ficou conhecida como a rainha das bruxas governando as terras de Perren no sopé das montanhas Yatil foi nesta época também que ela começou a usar o nome Igwell e embora fosse o poder de seus demônios aprisionados o que a tornava quase invencível ela aceitou apenas Grast como consorte durante aqueles anos os raros que pisaram em sua corte e sobreviveram falavam sempre do príncipe negro sentado ao lado dela mas tal imagem não deve enganar os incautos e ingênuos ele jamais esteve realmente livre mantido sempre em cativeiro e preso à sua vontade Higuel e Grast tiveram um filho o impiedoso Ayus que mais tarde ficaria conhecido como o semideus do engano do mal da opressão da dor e da maldade no mundo de Oerf Ayus é originalmente um cambion incrivelmente bonito que em sua forma demoníaca tem mais de dois metros de altura pele avermelhada orelhas pontudas e dedos longos de aço na forma humana tem apenas um metro e meio de altura e pode atacar com uma saliva nojenta que murcha tudo o que toca historicamente ele ficou conhecido por ser um aliado e às vezes também amante Zugtmoy a senhora demônio dos fungos inclusive esteve envolvido em uma aventura clássica e importante para Zugtmoy o templo do elemental do mal como previamente mencionado Ayus não foi o primeiro filho de Igwell ele teve uma meia-irmã vampira chamada Dranza cujo verdadeiro pai ainda é um mistério do lado paterno podemos mencionar o parentesco com Atux Fraxia e Arzial aliado fiel do pai mas também se aliando ao Lorde demônio pazoso Ayus normalmente consegue uma quantidade significativa de lacaios demônicos que ficam à sua disposição entre seus inimigos estão não apenas deuses bondosos ou neutros já que ele é odiado fervorosamente por Saint Cuthbert e também por Vecna logo ao nascer Ayus foi entregue para adoção a um pequeno senhor ao norte do lago Waestio quando seu pai adotivo morreu Ayus aproveitou a oportunidade para assumir o controle de sua propriedade provando ser um general capaz e criando um exército de humanos bárbaros e humanoides mais tarde ele passou a liderar essas forças sob a bandeira de Igwell para conquistar as terras ao redor de sua base em Yatio ainda mais fortalecida Igwell escravizou todas as terras de Perrem se estabelecendo com o título de rainha das bruxas a nobreza de Perrem por sua vez fugiu para sua embaixada em Exag e o crescente poder de Igwell começou a preocupar os reinos vizinhos resultando em uma aliança entre Kett e os anões de Yatio Inferior por dez anos as conquistas de Igwell continuaram onde ela despojou as terras conquistadas de sua riqueza para continuar investindo em suas pesquisas mágicas Igwell chegou a oferecer uma aliança aos cavaleiros da tempestade do Templo dos Ventos Celestiais invasores presos a seu santuário por uma antiga maldição mas quando eles ajeitaram a oferta ela selou seu templo por mais de um século foi nesta época também que ela deu à luz a vampira Drauzna cujo pai certamente não é Grast fruto de uma pulada de cerca mas sob a influência do Príncipe Negro Igwell cresceu cada vez mais com fome de poder e procurou estender sua conquista a Kett a terra que antes a exilara neste período Grast ficou ressentido com sua exploração contínua e começou a conspirar para escapar de seu controle muito provavelmente a enorme vaidade de Igwell a fez cair no erro de acreditar que havia dominado Grast da mesma forma que cativou Zagig mas é possível conjecturar que talvez tenha sido ela a cair nos mesmos artifícios que usou anteriormente contra o mago já que Grast é também muito conhecido por sua lendária astúcia qualquer que seja a resposta a inevitável traição do príncipe negro pegou Igwell de surpresa graças aos seus frequentes situais de conjuração uma fenda no coração do abismo sob o santuário de Igwell começou a crescer perigosamente então Grast propôs um meio de selar esta brecha usando a essência vinculada do frequentemente negligenciado Zweikampf Igwell concordou mas quando iniciou o ritual o meio demônio que acreditava estar completamente dominado a atacou com uma ferocidade esmagadora enquanto isso Grast deleitava-se com a luta de sua amante e quando ela emergiu terrivelmente enfraquecida mas vitoriosa ele a atacou sem piedade disse que sua batalha titânica abalou os alicerces das montanhas Yatil pois a paixão do casal alimentou seu ódio tão poderosamente quanto seus desejos mesmo Ayus tentando separar seus pais em guerra acabou dilacerado em ambas as metades humanas e demoníacas finalmente Grast se livrou do aperto de sua amante e voltou para o abismo já Igwell ficou despedaçada e quase destituída de poder muito se questiona se a aprovação do príncipe negro o deixou sem forças para desferir um golpe final e decisivo ou se a sobrevivência de Igwell foi uma preferência consciente terá sido gentileza ou crueldade deixá-la frágil e abandonada depois de ter sido enfraquecida por Soikampf Grast Grast certamente poderia ter exterminado Igwell mas o romance que teve com ela claramente o marcou de forma diferente e justo ele conhecido por ter tido incontáveis concubinas ao longo das eras e ter se reproduzido como um coelho mas a mágoa deixada em Igwell também se tornou de fato lendária algo que Grast como demônio que é também se delicia esses sentimentos adicionaram novos temperos ao caldeirão da bruxa e a sua relação de amor e ódio intensa e caótica Igwell tinha certeza de que Grast não esqueceria de seus abusos às custas dele apesar do que quer que eles pudessem ter compartilhado enquanto lutava para reconstruir seu poder e recuperar os tesouros misteriosos perdidos quando seu domínio desmoronou ela viveu com medo de que os agentes demoníacos de Grast a localizassem a batalha com o príncipe negro custou-lhe quase todas as magias artefatos e aliados à disposição muitas de suas riquezas e itens mágicos foram saqueados por seus antigos servos incluindo o tomo inferior enfraquecida e sozinha o reinado de Igwell sobre as terras de Perrin chegou ao fim mas a nação empobrecida ainda sofreria com a fome que duraria dois anos Igwell abandonou as cavernas perdidas de Soikampf e fugiu para o norte com seu filho Ayus a quem ajudou a ganhar poder neste período o senso comum julgava que ela estivesse morta quase 80 anos mais tarde Igwell voltaria a enfrentar uma grande ameaça agora em confronto com o Círculo dos Oito as cavernas perdidas de Soikampf foram redescobertas e incapaz de intervir diretamente o Círculo dos Oito silenciosamente patrocinou grupos de aventureiros para saqueá-las foi assim que a filha de Igwell Trausna que agora era uma vampira foi destruída enquanto guardava as ruínas Igwell também tentou atacar Flanaes a parte oriental do continente de Oeric com um exército de demônios e monstros Tencer do Círculo dos Oito contratou aventureiros para ir até a Ilha do Macaco para localizar o cajado de Rao capaz de afetar seres malignos os planos inferiores como os clérigos fazem com os mortos vivos banindo-os para seus lares infernais por cem anos Além disso o artefato impedia que tais seres convocassem outros de sua espécie a menos de um quilômetro de sua presença O plano obviamente seria usá-lo contra Igwell que foi derrotada mas não antes de corromper o artefato como maldição Depois de muita dedicação e trabalho no decorrer dos anos ela conseguiu recuperar a maior parte de seu poder e retornou para Oerf antes das guerras de Greyhawk nas quais ela secretamente apoiou seu filho Ayus Mas foi exatamente neste período que os caminhos entre ela e Grast voltariam a se cruzar O príncipe negro não tardou em encontrá-la e colocasse seus servos no seu encalço graças ao excesso de confiança da bruxa ao recuperar a maior parte de seu antigo poder Dessa vez o mais notório conselheiro de Grast o também Lord Demônio Vering teve um papel imprescindível No início das guerras de Greyhawk Igwell tentou conjurar e aprisionar Grast novamente mas descobriu que ele havia feito planos para essa eventualidade com a ajuda de Vering trazendo consigo um artefato único que quebrou seus círculos de amarração Dominada Igwell foi arrastada para o reino abissal triplo de Azagrath sendo submetida aos caprichos cruéis do príncipe negro Lá sofreu depravações abomináveis nas masmorras mais esperadoras da cidade de Zelatar No entanto desses atos miseráveis nasceu um novo entendimento junto com outros descendentes monstruosos Igwell costumava ser vista em público com crianças mas tais momentos eram desumanamente breves já que Grast se esforçava o máximo para manter as identidades e o paradeiro de seus filhos escondidos inimigos O casal chegou ao consenso de que nada amavam mais do que odiar um ao outro e nada odiavam mais do que amar um ao outro Esta é a ambiguidade que é o pilar de sua relação Para a consternação e detrimento das muitas consortes do príncipe negro Igwell foi libertada para vagar pelos corredores do palácio argêntio e assim tramar ao lado de seu ex-prisioneiro ex-amante e recente captor Seus conselhos e conhecimento extraordinário de demonologia guiaram as campanhas de manipulação e conquista de Grast em todo o abismo Igwell frequentemente bania conselheiros de confiança dos inimigos do príncipe negro para o mundo material onde causariam estragos incalculáveis Tal era seu poder que ela podia conjurar legiões inteiras de demônios menores deixando os inimigos de Grast com forças insuficientes para resistir ao ataque do príncipe negro Essas legiões demoníacas deslocadas apareciam em outro lugar enfurecidas e sedentas de sangue levando-o à queda de nações no mundo natural Grast no entanto não se esqueceu de coisas que descobriu ainda no tempo em que era prisioneiro de Igwell Enciumado ele zelosamente partiu para destruir qualquer demônio que tivesse traficado com ela no passado Por mais constrangedor que isso possa parecer ele atacou Fras-Urbilu cruelmente apenas porque o príncipe da enganação também havia sido prisioneiro e brinquedo de Igwell no passado Um privilégio entre aspas que Grast não desejava compartilhar com mais ninguém Como o casal estava sempre desconfiado das maquinações um do outro a confiança era escassa entre eles se é que existia No entanto eles frequentemente se apegavam apenas para irritar aqueles que procuravam romper seu vínculo desfuncional Grast balançava Igwell diante de seus inimigos como um prêmio desafiando-os a serem seduzidos por ela e então os vitimava com os segredos que sua consorte ganhava com conversas de travesseiro Ao longo desta série de encontros Igwell alimentou cada vez mais o fogo do ciúme do príncipe negro cada vez deixando claro se ela realmente o trairia Os corredores do palácio argêntio rodaram com rumores Muitos eram verdades nascidas do tratamento distorcido do par mas alguns eram mentiras semeadas por rivais políticos e românticos Numerosos inimigos tentaram criar uma barreira entre eles temendo que se o príncipe negro e a mãe das bruxas estivessem unidos eles teriam potencial de dominar o abismo camada por camada Foram as maquinações de outro demônio em forma mortal Twerny o impiedoso que finalmente quebrou os laços depravados entre os dois Para irritar Grast e obter a ajuda de Eagle com esquemas envolvendo seu filho Ayus Twerny neutralizou a magia que mantinha Eagle sob o poder do príncipe negro Assim uma batalha cataclísmica se alastrou pelo palácio argentio mas nem Eagle nem Grast estavam dispostos a desferir um golpe decisivo Em vez disso cada um deles devastou salões de tesouros inestimáveis mataram servos e concubinas favorecidos e trocaram farpas venenosas em línguas profanas Cada um manteve um pouco de seu poder em reserva lembrando seus estados enfraquecidos após sua luta anterior Grast finalmente concedeu passagem segura a Yggville para fora de Azagrat Uma hoste de servos demoníacos transmitiu sua pesquisa sobre rituais e relíquias acumuladas para uma mansão em algum lugar do mar astral No que diz respeito a separações demoníacas isso é o mais próximo de amigável que se poderia esperar considerando os envolvidos Seu último confronto com o Círculo dos Oito aconteceu quando mais uma vez ela tentou invadir Oerth usando desta vez a lua Haenei como base de sua operação Haenei a Grande Lua é um dos satélites prateados de Oerth a companheira de uma lua menor chamada Selene do ponto de vista de Oerth ela passa da fase nova para a cheia uma vez por mês o arquimago Tencer que já havia abandonado a base lunar durante as guerras de Greyhawk havia escolhido Haenei como um local para esconder um de seus corpos clonados como uma espécie de seguro Varnes Starkolt agora membro do Círculo dos Oito enviou aventureiros à lua para recuperar o corpo clonado de Tencer após sua morte e Igwell foi novamente derrotada e forçada ao exílio poucos anos mais tarde rumores começaram a circular sobre o retorno dela às terras de Perrin provocando pânico na população mas na verdade foi revelado também que era o mago Vaini que havia criado um simulacro de Igwell a partir de uma mecha de seu cabelo muito menos poderosa que a verdadeira rainha das bruxas o que Igwell realmente fez foi retornar aos planos inferiores se alojando em um covil localizado em Nilfheim nos resíduos cinzentos do Hades paralelamente ela começou a trabalhar em seu próprio semiplano particular construindo uma mansão dentro de um pomar de árvores de folhas negras e um antigo gazebo cinza suas pretensões de conquistar flanais não foram totalmente extintas mas agora ela optou por agir com mais cautela e adquirir um poder que fosse suficiente no que diz respeito a Grast sobrou apenas um rescaldo latente em sua relação poucos segredos permanecem entre eles e isso seria motivo de preocupação se não fosse pelo fato de que cada traição poderia ser enfrentada na mesma moeda mas Grast e Igwell parecem gostar de iniciar estratagemas casuais um contra o outro usando agentes que eles esperam que fracassem em seus empreendimentos a rivalidade deles agora existe apenas para lembrá-los dos bons tempos o que passa por afeto entre ambos assume a forma de tramas assassinas e armadilhas astutas seu antigo jogo de cooperação para minar os outros príncipes demônios se transformou em algo ainda mais sinistro e os dois continuam a oferecer ajuda a qualquer um que conspire contra eles dito isso não existe nenhuma certeza de que a ajuda no caso é genuína e os ex-amantes também nunca tem certeza enquanto isso sua prole vaga pelos planos se deleitando com o poder da reputação de seus pais semeando a ruína enquanto seus inimigos deixam de agir por medo de represá-les na maioria das vezes cada criança está em dívida com apenas um dos pais então eles são peões perpétuos na luta sutil entre o príncipe negro e a mãe das bruxas alguns desses filhos tornaram-se conscientes sua verdadeira paternidade por acaso e tolamente procuram seus pais há muito perdidos para concluir nossa viagem biográfica precisamos agora retornar aos domínios do prazer de Faerie onde Eagle eu voltou a ser senhora sabe-se que estes domínios variam em tamanho desde um território campal pequeno até uma nação inteira dependendo do poder da arquifada dominante as mais poderosas arquifadas como Titânia e a rainha do ar e da escuridão detêm um poder que se estende muito além dos próprios domínios do prazer por quase todo o plano das fadas e isso também se aplica a Eagle muito influenciada pelos hábitos de Baba Yaga desde Tenra Idade e viajando pelos mais variados mundos e planos de existência um domínio do prazer criado por ela graças ao poder acumulado em suas experiências extraplanares tende a ser um lugar bem distinto e peculiar se comparado às moradas de outras poderosas arquifadas Dito isso sua astúcia e comum dissimulação revela que essa bruxa pode se apoderar e governar outros lugares que a maior parte das grandes personalidades deste universo de fantasia nem sempre podem estar cientes Eagle Will assume outras identidades inclusive mais ou menos para aumentar sua influência e obter refúgios seguros contra a sua interminável lista de inimigos espalhados por todos os mundos da grande roda podemos encontrá-la representada na figura de uma tirana implacável fria e cruel em um local mas ao mesmo tempo ela pode estar perfeitamente governando em outro lugar com uma identidade e personalidade diferente que a maioria das pessoas julga que ela não seria capaz de assumir uma aventura da quinta edição de D&D chamada A Selva Além da Luz da Bruxa revelou que Zilbina a governante de Prismere um dos maiores e mais importantes domínios do prazer era na verdade um disfarce mais um pseudônimo de Igwell mesmo que a aparência ambiental de Prismere fosse determinada pelas emoções e sentimentos daqueles que lá habitavam como é comum em quase todos os domínios de Faere o enorme poder de Igwell ainda era capaz de remodelar a geografia local quando ela expressava sentimentos muito fortes era visível as diferenças físicas no reino de acordo com a presença ou ausência dela já que o mesmo adquiria traços mais leves e bondosos quando ela estava dormindo ou fazendo alguma viagem para outros planos Prismere foi dominada e destruída pelo Colven de Hags conhecido como Ampulheta formada pelas filhas de Baba Yaga a mãe Megera viu o destino colocar nas mãos das outras filhas a chave para arruinar o domínio de Igwell como se sabe as regues Skabata Bavilorna e Endelin desprezam umas as outras o que é esperado de qualquer criatura que teve a má sorte de ser tutelada por Baba Yaga não é anormal que com bastante frequência elas se organizem em pares para arquitetar a ruína da terceira irmã mesmo sendo um coven porém também não é por acaso que as três são conhecidas por incorporar o mal absoluto e dividirem entre si os aspectos do tempo ou seja do passado presente e futuro as três dimensões do tempo também trabalham em equilíbrio e a ampulheta demonstrou ser uma dor de cabeça gigantesca até mesmo para Igwell que não conseguiu notar suas reais intenções distorcidas antes de sua traição repentina elas atuavam como conselheiras de confiança de Igwell mas do mesmo modo que um soberano é aconselhado por um tipo de Maquiavel Skabata Endelin e Bavilorna ficaram extremamente enciumadas quando Igwell voltou a crescer exponencialmente em poder e habilidade criando para si seu próprio domínio do prazer ou seja Prismere elas fingiram apoiar Igwell agradando a antiga meia-irmã que agora havia se transformado em arquifada concomitantemente formulavam um plano para sabotar seu caldeirão mágico e esperaram o momento certo para atacar e tomar Prismere para si quando Igwell voltou para Prismere de suas viagens a armadilha do Coven foi acionada e ela foi colocada em uma forma de estase temporal dentro de seu palácio dos desejos do coração as três irmãs Heggs então esculpiram seus próprios domínios dentro de Prismere e dividiram o domínio em três reinos distintos o pântano à espreita de Rífer as antigas florestas de Fifer e as perigosas montanhas de Yon sendo cada um separado dos outros por paredes obstrutivas de névoa semelhante àquelas que cercavam o domínio do prazer como um todo daí em diante Skabata Endelin e Bavilorna passaram a manipular mercenários da Liga da Malevolência para proteger o caldeirão de Yggwill o item-chave que poderia permitir o retorno da lendária arquimaga demonologista como é previsível de esperar a história de Yggwill está longe de terminar a personagem é clássica e importante demais para Dungeons & Dragons podendo perdurar pelo tempo que o jogo continuar existindo e sendo publicado o que resta são as possíveis criações autorais que os jogadores podem fazer a partir de seu status atual Grast observando sua amada odiada prisioneira ficará de braços cruzados ou será a ação de outras personalidades que poderiam libertar Yggwill e acarretar na derrocada do Colvin da Ampolheta a criatividade e a inventividade são o limite saudações Corvidias do Colvin do Colvin Amém.